9h49, a gente muda de assunto agora porque a gente estava falando, inclusive no início do programa, também estamos comentando desde o comecinho da semana, sobre esse tempo seco. A região aqui de Campinas tem uma cidade, inclusive, que está em seca extrema e 23 municípios em situação severa. Essa informação é do Semadem, que é ligado ao governo federal e também monitora a estiagem no país. Essa classificação de seca extrema é para a cidade de Santo Antônio do Jardim. É um município com cerca de 6 mil habitantes e o município, inclusive, tem esse pior indicador. Aqui, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Paulínia são algumas das cidades que apresentam o segundo pior índice, que é de seca severa. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a meteorologista do CEPAGRE, da Unicamp, a Ana Ávila, que está por telefone aqui, para a gente poder conversar sobre esse período de seca extrema, essas mudanças climáticas extremas, e ela vai esclarecer alguns pontos para a gente. Bom dia para você, Ana. Olá, bom dia. Ana, para a gente, então, começar um pouquinho a entender sobre isso, são quatro categorias de seca. Seca extrema, severa, moderada e fraca. Qual que é a diferença aí entre essa classificação, por exemplo, entre as duas primeiras ali, entre extrema e severa, essa severa onde Campinas, inclusive, e grande parte aqui da nossa região está. Qual que é essa principal diferença ali de classificação que muda para as cidades poderem entrarem aí com essa categoria? Bom, na verdade, o que acontece é que esses dados, esses índices, eles são referentes ao volume de chuva acumulado por um determinado período. O SEMADEM, ele tem as estações meteorológicas que estão distribuídas no país, e essas estações, elas não são dados tão antigos, né? Como, por exemplo, nós temos dados de férias mais longas aqui, em Campinas, alguns outros institutos. Mas eles usam essas informações de acordo com índices e está relacionado ao número de dias em que não chove naquele município, né? Então, às vezes, um município ao lado está numa categoria de seca extrema e outro num de seca moderada, por exemplo. Está relacionado à estação meteorológica daquele município que ficou um tempo maior sem registro de chuvas. Isso acontece por quê? Se nós lembrar um pouquinho do que está acontecendo aqui na nossa região, nós vamos verificar que as chuvas foram muito irregulares, né? Então, por exemplo, pode ocorrer uma chuva de 30, 40 milímetros num município, numa estação meteorológica, e essa chuva não ser registrada no outro município, ou seja, naquela outra estação meteorológica. E isso faz com que haja essa variação numa mesma região. Mas a gente pode generalizar essas informações, uma vez que as chuvas estão ocorrendo num volume bastante abaixo do esperado em toda a região. Luana, a gente tem um município aqui, Santo Antônio do Jardim, que é indicado ali com índice de seca extrema. Quando o município é pontuado aí com esse nome, né, esse índice de seca extrema, por exemplo, o que muda? É um acompanhamento mais de perto? O que deve ser feito? Como é que é esse protocolo, a partir do momento que tem essa notificação? Bom, por enquanto, a gente não tem um protocolo de ação específico para um município. Mas o que acontece? É um sinal de alerta de que aquela região pode enfrentar problemas, sobretudo com relação ao abastecimento de água, né? Porque esse índice, ele está relacionado apenas com o volume de chuvas, né? Então, se ele entra numa questão de seca extrema, pode ter um problema com a água. Aí, as consequências, por exemplo, com relação à agricultura, né? São níveis em que podem ser atingidos. O pior deles é a falta de água, né? Porque quando falta água, significa que já faltou água para a agricultura, né? Então, essa categoria é, pelo próprio nome, a mais extrema, né? E a mais extrema impacta no risco de abastecimento hídrico, desde que aquele município, por exemplo, ele seja autoeficiente com relação ao abastecimento de água. O que, na verdade, muitas vezes, o município, algumas represas aqui da região, elas abastecem mais de um município. Então, mesmo que aquele município, especificamente, esteja numa condição extrema, de forma geral, a gente pode generalizar todos os municípios aqui da nossa região com relação ao maior risco de abastecimento hídrico, como, por exemplo, né? Outros municípios aqui que estão enfrentando problemas de abastecimento, exatamente o que depende da água que vem do município vizinho, por exemplo, né? Mas a seca extrema significa que é um período maior de falta de água. E o risco maior, a consequência maior é o desabastecimento. Perfeito. Ana, agora o que chama a atenção, a gente está aqui, nós estamos no inverno, né? De julho. Isso é comum? Explica um pouquinho pra gente. Nessa época do ano, isso não é comum? Isso realmente chama atenção? É um alerta? É, na verdade, o que nós estamos vivendo é uma situação de alerta, né? Em toda a região, porque o total de chuva, né? Ele foi muito... Toda chuva que aconteceu esse ano, agora de 2024, ele é muito irregular, tá? A gente teve chuva no final de maio, volumosa, em alguns pontos, vale lembrar. Por isso, essa avaliação dos municípios nas categorias, porque choveu muito pontual em alguns municípios, né? Em junho, a gente ficou aí sem chuva. Julho também, essa chuva muito, muito, muito irregular e vem acontecendo num volume abaixo do esperado. Em termos de volume total, o ano de 2024, ele só não é mais seco do que o ano de 2014. Considerando uma série aí de 30 anos, que é o que a gente tem aqui no CEPAG, tá? Então, a gente só não tem menos chuva do que o ano de 2014, que antecedeu a crise hídrica. Então, realmente, nós estamos num período seco, é normal? É normal. Só que está além do esperado, tá? Porque nós vemos num volume de chuva muito baixo ao longo do ano e, além do mais, as temperaturas acima da média. Então, a gente tem um consumo maior de água, de energia e acaba tendo um impacto em função aí dessa, um reflexo aí dessa falta de chuva. E aqui para a nossa região, Ana, no geral, assim mesmo, a gente vai ter um inverno mais seco. O que vocês já conseguiram visualizar para a gente que pode adiantar aqui desse inverno? A gente ouve falar muito de veranico, né? É, o veranico, essa questão desse calor fora de época, né? A gente está com a expectativa de um inverno mais seco do que a média, tá? Então, assim, e mais quente também, tá? Em torno aí de um, um grau e meio, um média. Isso é um valor que a gente pode pensar que ele é desprezível, mas não é, porque é em média. Então, a gente tem, está registrando temperaturas aí, três graus, quatro graus acima da média. Então, é o reflexo aí desse período, né? Desse veranico que vai se estender ao longo de todo o inverno. Então, o que nós temos é a predominância de um inverno mais quente do que o normal e mais seco do que o normal. Além de que, ressalto, o inverno já é a estação seca. Então, a expectativa é de ser um pouco mais seco do que o normal. Perfeito. Ana Ávila, muito obrigado pela participação mais uma vez e sempre nos ajudando aqui na CBN Campinas a entender o que acontece com o clima. Bom dia para você. Obrigada. Fique à disposição. Até mais. Obrigada, Ana. Então, resumindo aí basicamente o que a Ana disse, nós vamos, de fato, ter um inverno ainda mais seco do que o normal e ainda mais quente do que o normal. 9h58, intervalo, repórter CBN. E aí Legenda Adriana Zanotto